NIPPUN! ARRIVEIRA BORUTOS! Oi, gaios e gaios! Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo Como prometido, tutorial de ninja Se você é novo no canal, tem aqui em cima tutorial de fénix Que tinha sido muito pedido Para além disso, inscreva-se aqui no canal se for novo E se você não é novo, já é aqui um velho que anda aqui Partilhem aí o vídeo para ajudar aqui Porque estes tipos de vídeos dão mais trabalho Mas pronto, é que esse e-cup acabou de chegar Como toda a gente sabe E agora teremos que analisar, escolher e dissecar todos os decks Para você escolher, gaios, o seu deck para você ficar top 500 500 assim, 500 Na QC Camp Então, gaios, já estamos aqui Primeira versão, despromoção Eu acho que é a melhor versão aqui de momento Por outro lado, parte de Mike fica com 1000 pontos de vida E matchup, vamos já aqui analisar os matchup Matchup, que é os jogos E este deck dá-se melhor contra Burn, Amazónia, contra Weevil e contra 1000 É como se fosse 80% de chance de vitória para Ninja E o resto para eles É um deck muito forte contra esse tipo de deck Com decks que pousam muitas armadilhas Ninja fica muito forte por causa aqui do Ninja Vermelho Depois, por outro lado Este deck, a maior fraqueza é Cyber Angel Claro que dá para ganhar às vezes Mas Cyber Angel será verdadeiramente a maior fraqueza deste deck Bem, vamos agora analisar aqui os níveis altos Os ninjas de nível alto Para começar, temos o Ninja Dragão Negro Ninja Dragão Negro Eu irei-vos mostrar aqui alguns plays Vou-vos só explicar Ninja Dragão Negro é muito bom contra Cyber Angel É o melhor ninja contra Cyber Angel Porque se pode banir a ele próprio Para além disso, o Ninja Dragão Negro Eu vou-vos explicar aqui o efeito rápido Você manda um monstro ninja para o cemitério como custo Ou seja, primeiro faz isto Manda um ninja qualquer da sua mão ou do seu campo Ele próprio também E uma armadilha, não é? Tem que ter atenção às armadilhas que estão coladas noutros ninjas Porque depois o ninja vai à vida também com isto E removendo lá, por exemplo, um monstro da sua mão e uma armadilha Um feitiço ninja Qualquer coisa que seja ninjuts, que seja magia ou armadilha Da sua mão ou do campo, virado para cima Porque armadilhas viradas para baixo não funcionam Tem que estar virado para cima Você escolhe um monstro em campo e remove o monstro Você pode remover o próprio ninja negro, não é? Mas tem que mandar outro monstro para o cemitério Sem ser o ninja negro Por isso você pode remover ele próprio para fugir de um control Para fugir do efeito da daquini Ou também poderá remover os outros seus monstros quaisqueres Que estão com uma máscara e tudo mais Ou também poderá remover os monstros do oponente Mas tenha cuidado a remover os monstros do oponente Porque quando esta carta sair de campo o monstro do oponente volta Como eu vos irei mostrar aqui Bem, aqui nesta jogada como vocês estão a ver Eu vou banir o meu próprio ninja Isto é uma jogada básica contra a daquini Uma das opções E você quando ative efeito Você vai ver que poderá banir Dá para escolher, tem lá a mão nas imagens Ou tem o campo Cuidado de escolher Porque se você mandar o seu próprio Eu ative efeito do meu ninja agora Ativei E agora vou banir um monstro da minha mão Tem lá assim a mão E uma armadilha da minha mão Porque não tenho nada virado para cima Escolho o meu monstro E agora o meu monstro vai se banir a ele próprio Vai fugir do efeito da daquini Também dá para atacar duas vezes Se for assim o caso E usei a comporta Porque ele ia ter o monstro 3700 em campo aqui E agora o meu monstro retorna De novo para campo e está salvo Por isso é que é bom contra a daquini Bem, agora nesta jogada aqui Imaginemos que eu tenho o sasuke na mão Fizeram contra mim Lá no torneio o BL fez contra mim Só para vos mostrar outras opções que vocês tenham Para o ninja negro Tem muitas opções Eu aqui ele vai ficar com uma daquini 3700 Eu ainda tenho imagino um sasuke na mão Ou tenho aqui 4000 de vida Que é o caso E não quero gastar comporta Ele tem 3700 de ataque E eu então o que é que faço? Removo o efeito do meu ninja E mando o meu próprio ninja para o cemitério E a armadilha que está colada a ele A armadilha está colada a ele Ou seja, usei duas cartas E mandei a daquini 3700 para fora do campo Vocês vão ver E depois assim ela vai retornar na posição que eu quiser E sem o ataque Ou seja, você pode sobreviver a um ataque com um ninja negro Coloquei modo de defesa Bem, outra opção que temos aqui É banir o monstro do oponente Se ele tiver o monstro 3000 em campo Eu posso banir-lo E ficar por exemplo o golem Posso banir o golem que tem 3000 E assim poderei atacar Mas cuidado Porque depois se o meu ninja sair do campo O golem dele irá voltar Por exemplo, se eu tributar este ninja negro O golem dele irá voltar Como eu vos irei agora mostrar Então, eu aqui vou vos mostrar Eu vou atacar aqui Para vocês não se esquecerem Que se tiverem algum monstro do oponente banido Se o seu ninja sair do campo Você poderá retornar O monstro do oponente que você baniu Em modo de defesa Ou modo de ataque Mas cuidado com isso Por exemplo, eu ataquei aqui Está ali o ninja que eu bani O adakini que eu tinha banido Eu vou atacar aqui Vocês irão ver E agora eu Eu queria banir um monstro Para atacar novamente O único monstro que eu posso banir Para atacar novamente Será o ninja vermelho Porque se eu banir o meu ninja negro Que é o que eu vou fazer aqui Se eu banir o meu ninja negro Claro, viram que sempre Um das armadilhas estão coladas Não estava colado em nenhum Eu devia banir o vermelho Para ganhar o jogo Mas eu decidi banir o negro Para vos mostrar aqui Que o negro a sair de campo A adakini também A adakini que eu bani Também irá voltar para campo Vocês irão ver Por isso você tem que estar atento Sempre as armadilhas Que estão coladas em alguma coisa E se banir Tem que estar atento Se você tem o seu efeito Dragão negro Usado ou não Bem, então aqui Já estamos aqui A fazer a vossa jogada favorita E mais simples Que é Eu vou atacar, não é? Já sabem Olhem sempre as armadilhas Para ver qual está colada em qual E sempre os monstros Que vocês escolhem Se tem a mãozinha Ou se tem o campo Então eu ataquei Aqui ativo o efeito, não é? E vou descartar Um ninja da minha mão Que não preciso dele E a armadilha Que não está colada a nada Vou banir o que? Vou banir o meu monstro, não é? Vou banir aqui o meu monstro E vou atacar novamente Aqui E dar o OTQ One turn kill Do ninja negro Tão conhecido Mas de maneira mais simples Então aqui Vou vos mostrar O efeito já do Ibizo Nível 4 Não se esqueçam Ele tem que ter Por exemplo Neste caso Tem que haver ninjas no campo Igual às armadilhas Ou seja Você só poderá usar o efeito do Ibizo Em duas ou três cartas Numa é impossível Porque você tem que ter o Ibizo E outro ninja Por isso tem que ter Exatamente as mesmas cartas O oponente Neste caso Ele tinha três Eu fui obrigado a chamar outro ninja Para usar o efeito das três, não é? E agora Eu vou vos mostrar aqui One turn kill Do ninja negro Aqui Podia atacar primeiro, não é? Mas não quis É só para vos mostrar aqui Eu aqui neste caso Você pode chamar mesmo um inseto de Jade Com a transformação Mas eu aqui vou vos mostrar O ninja vermelho aqui A liberar-se do monstro virado para baixo Por isso é que eu gosto Com porta buraco e ninjas Porque depois o ninja vermelho Comba muito bem com porta buraco Aqui a Amazónia para o topo do deck Então e agora vamos aos ataques Vou vos mostrar aqui Até dava mais Dava para fazer ainda mais ataques Mas por exemplo Eu ataco aqui 1800 Vou atacar aqui que 1800 Vou atacar aqui que 1800 Tenho duas transformações ainda por cima Mas para vos mostrar Aqui Depois eu podia dar outra transformação aqui Mas eu aqui neste vídeo irei vos mostrar várias coisas Já é mais complexo um pouquinho Aqui usa transformação no meu Ninja Posso chamar o inseto de Jade Mas chamei o ninja negro Chamei o ninja negro Por isso que eu digo para vocês lerem bem as cartas Depois não se esqueçam aqui Que eu tenho Eu tenho aqui Eu vi que ele tem coribo Não é? Eu aqui o ninja vermelho está preso numa armadilha Por isso eu devia deitar logo o ninja vermelho com a armadilha Mas vou deitar o outro Para vocês terem uma noção Pronto aqui lá está Eu devia deitar o ninja vermelho que está em campo Depois de atacar com ele claro E a armadilha A armadilha está colada ao ninja vermelho Estou-vos a mostrar Está colada ao ninja vermelho E eu vou deitá-la Está colada ao ninja vermelho Por isso o ninja vermelho saiu do campo Por isso é que vocês terem que ter muita atenção A ver em que é que estão coladas as armadilhas Estão a usar aqui o ninja negro Pronto e agora ele retorna E eu volto a atacar aqui novamente E poderei banir outra vez Como vocês vão ver Imaginem eu atacava este momento E agora volto a banir aqui Descarto o monstro Descarto a armadilha ninja que já não está colada nele Porque você quando ele sai e volta A armadilha ninja despega-se dele Por isso você já poderá descartá-lo outra vez E aqui ele volta outra vez Para atacar outra vez Por se eu aqui podia dar ataque Aqui vou-vos mostrar o que fazer com o ninja vermelho Cuidado com o ninja vermelho É muito poderoso contra as armadilhas Mas você tem que saber usar A primeira coisa que eu vos vou mostrar Vai ser o mistiming O efeito dele nunca funciona Se ele for a segunda carta a ativar Ou a terceira ou por aí fora Ele tem que ser sempre a primeira carta a ativar Então vocês estão a ver Eu vou chamar o ninja vermelho Depois do meu oponente ativar alguma coisa Ou seja o efeito não irá funcionar Eu aqui irei-vos mostrar Que o ninja vermelho Normalmente a armadilha que ele escolhe Não pode ser ativada ao efeito do ninja vermelho Mas poderá ser ativada com o efeito de outra armadilha O que é que eu quero dizer com isto? Se eu escolher uma armadilha do oponente Essa armadilha não pode ativar Diretamente ao ninja vermelho Mas se o oponente ativar outra armadilha qualquer Depois poderá ativar a armadilha que eu escolhi Com o ninja vermelho também Porque essa armadilha dará a chain não ao ninja vermelho Dará a resposta não ao ninja vermelho Mas dará a resposta à armadilha que ele ativou primeiro Por isto poderá ativar como vocês irão ver aqui Pois é importante saber isto também Eu aqui ativo E ele não poderá ativar a armadilha que eu escolher Diretamente no ninja vermelho Mas vai ativar a outra armadilha Vai ativar a outra armadilha E a que eu escolhi poderá ser ativada Para responder à armadilha que ele acabou de ativar Mas nenhuma armadilha sozinha Poderá ser ativada em relação ao ninja vermelho Aqui então irei-vos mostrar Que o ninja vermelho só dá para ativar uma vez por turno Vocês irão ver aqui Vou ativar E depois O segundo ninja vermelho não irá ativar o efeito Aqui um passou O segundo ninja vermelho não irá ativar o efeito Porque só dá um ninja em cada turno Por isso o melhor mesmo será Você ativar o ninja vermelho no fim do turno do oponente E depois o outro no seu turno Será mesmo a melhor jogada a fazer Aqui ó Ele não ativa Como vocês estão a ver Já não ativa E agora Aqui Vocês estão a ver No final do turno O básico Não é? Mas o básico é sempre melhor No final do turno Eu chamo aqui o ninja vermelho E o ninja vermelho irá limpar a armadilha E depois no meu turno Se eu quiser chamarei Outro ninja vermelho aqui Para campo E isso é o melhor a fazer se mesmo Você também poderá remover cartas ninjuts do cemitério Para ativar o efeito do ninja vermelho Tipo do deck Aqui irei vos mostrar o efeito do Swenier Que é importante saber Pouca gente usa Se usar é 1 Mas é uma carta boa Você poderá chamar 2 ninjas quaisqueres Pode ser até 2 negros Do seu cemitério Ou mesmo da sua mão Eu vou vos chamar 1 do cemitério e 1 da mão Só que eles virão em face virada para baixo A coisa boa que tem É que eles não ficam colados a nada Não ficam colados a nenhuma armadilha Nem nada que se pareça Depois aqui A transformação Só para vos mostrar que neste deck A duplicação é melhor que a transformação E a duplicação é uma carta normal Enquanto a transformação é uma carta ultra rara A duplicação é melhor Porque nos monstros grandes você poderá chamar Vários monstros e limpar o campo do oponente Poderá chamar por exemplo 2 Ibizo e 2 nível 1 Por isso que os nível 1 é bom ter no deck Ou neste caso ninja vermelho E um ninja para destruir uma armadilha ali O oponente Não é uma má opção Por isso transformação Só que o problema da transformação é que Mesmo os monstros virados para baixo Ficam colados na armadilha Não é? Você poderá chamar até 3 monstros com a transformação Poderá chamar por exemplo Um nível 4 e 2 nível 1 Por exemplo Por exemplo o Ibizo com 2 nível 1 E depois tributá-los Não é? Como eu vou fazer aqui Para o dragão ninja E já tenho uma armadilha também Para usar como efeito dragão ninja Sua duplicação é das melhores armadilhas No deck com despromoção de 3 estrelas Então agora aqui a analisar os monstros Ninja Dourado Eu não acho muito bom em despromoção Descarta uma armadilha E chamará outro ninja Mas falta o Anse Que é um ninja muito necessário para esta carta Por isso acho que não devem usar O ninja de armadura de chamas Este aqui Comba Se você usar vários nível 1 É melhor Porque ele ficará um nível 5 E depois com duplicação Você chamará por exemplo o Ibizo Com aqui com o ninja carmezim Você mandará este para o cemitério Porque é nível 5 E chama aqui o Ibizo com o carmezim Por isso se você usar vários nível 1 O ninja de armadura é melhor que o Sasuke Se você usar só o nível 1 O Sasuke será melhor Porque tem mais ataque e tem bom efeito Que você poderá virar os monstros Com o ninja negro E depois com o Sasuke Chega lá e destrói o monstro virado em modo defesa Depois aqui Ibizo Eu acho necessário 2 Porque se você vier com um na mão Depois pode precisar dele com a duplicação Por isso acho bom 2 Já sabe Para usar o efeito dele O oponente tem que controlar Mesmo as armadilhas que você tem de monstros ninjas Você precisa no mínimo 2 ninjas Ele e outro Porque o seu oponente tem de controlar 2 armadilhas Ou 3 E você ter 3 ninjas em campo Depois aqui como vos mostrei Ninja dragão negro 2 ou 3 dependendo Contra Cyber Angel É a melhor carta Mas contra a Dex Burn Não é assim tão bom Mas 2 ou 3 Eu recomendo Depois aqui Ninja dragão vermelho igual 2 ou 3 Se eu souber muito da Cyber Angel É melhor só 2 Porque contra Cyber Angel não é tão bom Mas contra o resto dos Dex é das melhores cartas do Dex E depois aqui o Ninja Prateado Senior É bom ter pelo menos 1 Acho necessário Mas se começar com ele na mão fica mal Mas a meio da partida Para o fim da partida É uma carta muito muito boa Por isso vamos agora analisar aqui As magias e armadilhas Então aqui para finalizar Tem aqui algumas das Tech Cartas que poderão colocar Kuribu de 0 a 1 Kuribu é bom neste meta Principalmente contra Dex como Reladiadores É uma carta boa Contra outros Dex também Porque eles não estão à espera Por isso Kuribu de 0 a 1 Se você quiser Esta aqui a habilidade Ninjutsu Se usar é uma Mas eu não gosto Isto aqui é mais para comprar cartas Mas eu não acho necessário Porque isto vai destruir um dos seus Armadilha Ninja Para comprar duas cartas Mas se você usar vários Dragões Negros Ninja Não precisará desta carta Apesar desta carta acelerar o deck Pois Cálice Proibido É uma carta boa e Ninja Mas eu não gosto muito Porque contra Dakini Você usará o efeito Ela não removerá o seu Ninja Mas por outro lado Ficará um monstro mais forte que o seu Ninja Por isso tem que ter ali duas proteções Caso use Cálice Proibido Control Não gosto também muito Mas contra Cyber Angel não é mau Só que para usar control Você precisa de usar mais nível 4 e níveis baixos Se usar vários poderá usar 1 ou 2 control Não acho muito aconselhável Porque você quando começa com um Ninja Grand Normalmente não vai usar o control para tributar o seu próprio Ninja Por isso podem testar aí o control Pois Livro de Arte Para mim de 1 a 2 Ou de 0 a 2 O Livro de Arte o que faz é Descarta uma carta da sua mão Chama uma Armadilha para campo Por um lado é consistente Dá consistência ao deck Por isso eu acho bom 1 ou 2 Por outro lado É menos 1 Você vai gastar duas cartas Para só ter ali a Armadilha Mas funciona depois com um Ninja Negro Que poderá mandar um Livro de Arte para o cemitério Por isso 1 a 2 Acho bom Porque dá consistência Depois aqui Com Porta Buraco Na minha opinião eu uso De 2 a 3 Porque comba muito bem com um Ninja Vermelho Para além disso Contra Cyber Angel é o melhor counter Que os Ninjas têm De momento Por isso contra Cyber Angel é bom Depois aqui Arte da Transformação Na minha opinião De 2 a 3 Porque depende do seu deck Se você usar vários nível 4 Precisará de 3 Se você usar a magia lá Esta aqui Se você usar aqui este Feitiço O Livro de Arte Você só precisará de 2 Se usar muitos níveis altos Só precisará mesmo de 2 Depois aqui Descoador É bom Contra alguns decks Mas contra Ancient Gear é mau Contra Gladiador não é tão bom E por isso Esta carta depende muito Não é? Contra Sargento não é bom Por isso esta carta aqui depende muito Mas só experimentando Não é? Podem experimentar Pois Arte Sigilio Na despromoção Só aconselho a usar de 0 a 1 Porque você vai tributar Um dos seus Ninjas Que você precisa Se for a nível alto Você não quer tributar É como ao control Mas por outro lado Irá remover Um monstro Contra Dakini é bom Contra os outros Decs não será tão bom Depois duplicação 3 Obrigatoriamente Porque você usará Vários monstros de nível alto E a duplicação É o que fará O seu deck Ir mais rapidamente Tributa um nível alto Chama vários níveis pequenos Destrói as magias e armadilhas E depois tributa Para chamar um dos seus Ninjas grandes Por isso Espero que gostaram E se gostaram Deixem aí o gosto Inscrevam-se no canal E principalmente Partilhem com os vossos amigos Digam que tem aí Tutorial de Ninja E assim Que eu trarei Os próximos tutoriais Que vocês pedirem E os próximos decks Aconselháveis para a QC Cup Este deck Na QC Cup brasileira Eu aconselho Porque sei que muita gente Vai usar Burn E é o melhor deck contra Burn Se for contra Cyber Angels Já sabem Evitem usar este deck Mas contra Mill, Burn Todos os decks assim Muito defensivos Ninja É a opção Por isso Não percam o próximo episódio Porque nós Também não Fui!